Eu sou o professor Hugo Matias e gostaria de convidar você para a nossa turma virtual. Vamos lá! Olá, gente! Esse é um tutorial sobre como acessar a atividade lá na turma virtual, para vocês verem também aqui o passo a passo, tá? Para aquela avaliação da fluência de leitura. Vamos lá? Ok, eu estou aqui, entrei naquela turma tutorial, como foi da outra vez. Agora eu vou acessar a atividade. Olha, ela está aqui no mural, mas se vocês quiserem acessar uma atividade que não está no mural, vão lá em atividades, tá vendo? Aí ela vai mostrar as instruções, lê as instruções. É a mesma que está no vídeo que eu gravei, mas é bom ler. E aí você vem aqui, ó, ver a atividade, tá? Aí vai aparecer as instruções, o teste que vocês vão preencher e o texto que vocês vão ler, que é o da fluência. Lembra que eu falei para vocês imprimirem sem olhar? Então, quando vocês clicarem aqui, ele já vai abrir para vocês olharem. Então é bom já pedir a outra pessoa que faça isso, para vocês não olharem, tá? Então, olha lá. Aí você vai dizer à pessoa, talvez seja bom ela ver esse tutorial. Você vem aqui em abrir com o Google Docs, aí ele vai abrir no Google Docs. Aí só aqui é que você vai poder imprimir. Olha, está vendo que tem um iconezinho aqui? Aqui, imprimir, aí você imprime, tranquilo, guarda lá no envelope. Vou fechar aqui, vou voltar lá para aquela página do ESC. Aí você vai ter que, depois que você fizer o teste, né, o envelope leu, gravou, anotou os erros que cometeu, ouviu a quantidade de tempo, aí você vai abrir aqui, ó, teste de fluência de leitura, que é o formulários. Abriu aqui, ele vai de novo, abriu uma outra ava. Aí, em quantos segundos você fez a leitura? Lembra que eu fiz em um minuto e três? Em um minuto tem sessenta, então é sessenta segundos mais três. Eu vou botar setenta e três segundos. Aí aqui, com quantas palavras você teve problema? Lembra que a gente contou? Foram sete. E aqui, gente, é o questionário para vocês responderem. É só marcar, eu vou marcar aqui qualquer um, não sei se é a certa. Vocês vão marcar. Marcou tudo. Enviar. Pronto. Só isso. Eu não vou botar aqui porque, eventualmente, enfim, é importante para esse teste. Tem que clicar em enviar, tá bom? Eu não vou clicar porque é só um tutorial. Sai. Aí, gente, terminou. Ó aqui. Marcar como concluída. Pronto. Se quiser, pode fazer um comentário aqui, o que é que você achou de fazer a avaliação. Mas, para fazer a atividade, é só isso. Gente, então, olha. Muito obrigado mais uma vez. Ficamos por aqui. Até mais. E aí E aí E aí E aí